Será que dá pra perceber que eu tô com duas bases nesse rosto? Da mesma marca, sendo que cada uma com uma proposta diferente. E detalhe, mais de seis horas com ambas no meu rosto. Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é pra quem gosta de resenha de base. E não só resenha. Nele eu trago uma batalha que foi super pedida por vocês. Nesse vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês todos os detalhes e a minha experiência pessoal. Usando a nova versão da base Fit Me da Maybelline. Efeito mate poros invisíveis. Por favor não reparem na minha unha. Não estou com tempo pra cuidar delas. Essa minha rotina diária, incluindo vídeos diariamente. Não estou dando conta de cuidar de certas coisas pessoais. Então ignorem. Foque na resenha. Muito provavelmente vocês já conheçam essa linha da Maybelline. Ou a versão anterior. Que em mãos e será com ela que eu vou comparar. A versão anterior é a base mate mais fresh. Que tem a mesma função de dar um acabamento mate na pele. Porém no lugar do poros invisíveis e se fresh. Pele refrescante, pele leve, pele suave. Vai fazer um mês que eu adquiri essa nova versão. Tenho testado desde então. Inclusive não no último vídeo. Mas no penúltimo e no anterior eu estou usando essa base. Até pra ver se vocês notavam alguma diferença. E pra quem não conhece e tá ouvindo pela primeira vez. Essa linha Fit Me da Maybelline. Tem o objetivo de proporcionar uma pele natural. Eles não são direcionados pra quem gosta de maquiagem rebucão. São produtos direcionados pra quem gosta de uma cobertura um pouco mais leve. Uma pele com a aparência mais natural. A única diferença dessa versão pra anterior. Que ao invés de fresh. Ela diz aqui que proporciona poros invisíveis. E outro quesito muito interessante também. É a quantidade e divisões de cores. Essa linha conta com um total de 15 a 18 tons de base. Atrás da embalagem vem aqui a tonalidade. A que eu comprei é a B100. Beige claro médio. Tentei me basear na mesma numeração da anterior. Essa em claro sutil. São divididas em três letras. R de bases com fundo rosado. B como a minha com fundo de tom bege. E letra N com base de fundo neutro. Preferi a B100 porque eu achei que o fundo dela era um pouquinho mais amarelado. Do que a que começava com a letra N. E no dia que eu testei eu achei que ficou muito bem no meu tom. Comprei a minha na loja de Renner. Loja física. E paguei R$ 49,90. Base com embalagem de bisnaguinha. Com 30ml de produto. Outro detalhe é que ela vem com um pouco menos que a anterior. Tinha esquecido de falar sobre isso. Então 5ml a menos de produto que a anterior. A nova tem uma embalagem mais brilhosa. Vocês conseguem ver aqui um lustre. A anterior já tem embalagem mais opaca. Segundo a Maybelline. Essa base contém micropartículas de pó. Ajudando a absorver a oleosidade. E disfarçar as imperfeições. Promete reduzir a aparência dos poros. E deixar a pele com acabamento bem natural. Se adapta a pele. Cobertura média. Pele com tom uniforme. Poros disfarçados. E livres de brilho por até 12 horas. Apliquei aqui no dorso da minha mão. Para que vocês possam ver a comparação de tom. A textura dela é fluida. Esse tom é o B100 da nova base. E esse é o 100 claro sutil da anterior. Então como vocês podem ver. A nova tem um fundo bem mais amarelado. A anterior fundo bem mais rosado para o alaranjado. Vou deixar secando aqui. Para daqui a pouco vocês conferirem. Depois de seca a tonalidade que ela fica. Agora eu vou compartilhar com vocês. A aplicação de cada base. Em cada lado do rosto. Para que vocês confiram com relação a tonalidade. A espalhabilidade. E o principal que é com relação a uniformização do tom na pele e acabamento. Começar aplicando a nova base. Uma quantidade generosa na metade do rosto. Vou espalhar com a esponjinha. Vocês já conferem com relação a pigmentação e cobertura. Cobertura na minha opinião é de leve para média. Dá uma uniformizada boa. Espalha rápido. Tem uma textura bem agradável. E a sensação de pele bem uniforme. Como vocês estão vendo. Tem um fundo amarelado. Particularmente gostei desse fundo de tom. Finalmente. Do outro lado vou aplicar a versão anterior. A mate fresh. E daí vocês vão poder conferir melhor. Apliquei praticamente a mesma quantidade. O tom vocês já conferem que tem um fundo mais rosadinho. Mais beijinho. Espalha maravilhosamente bem também. Assim como o anterior. E uniformiza bem rápido. Essa textura é muito boa devido a isso. Dá para espalhar super fácil. Rápido. O acabamento na minha opinião. É bem semelhante. Com a única diferença. Que o lado da Efeitos Poros Invisíveis. De fato dá uma leve minimizada. Eu deixei bem perto a imagem. Para que vocês possam conferir e analisar. O acabamento fica mate. Um vício bem de leve. Uma pele mais uniforme. Porém. O lado de fato da nova. Eu acho que ficou mais viçoso. Agora quanto a transferência. Primeiro a versão mate fresh. E daí que infelizmente. Ela transfere bem. E agora o teste do outro lado. Com a nova. Efeitos Poros Invisíveis. Daí. A transferência é bem menor. Maquiagem finalizada. Com blush. Corretivo. Máscara. Batom. E agora vocês conferem uma make completa. Lembrando que eu estou sem prime. Sem hidratante. E ainda consigo visualizar de fato. A minimizada dos poros. Saí. Deu um rolazinho. Passei algumas horas fora. E vou mostrando para vocês. Seis horas com essa maquiagem. Com essa pele. Ela é um tipo de base. Que particularmente não me desagradou. É um tipo de base. Que eu consigo usar tranquilamente. No meu dia a dia. Como usei no dia de hoje. O resultado de ambas. É muito semelhante. A única coisa que eu senti de diferente. Sem ter aplicado hidratante. Nem primer. De fato. Ela dá uma leve minimizada nos poros. Mas assim. De fato é algo leve. Nada muito estonduroso. Mas. Onde está só com a base mate. Meus poros estão mais visíveis. Aqui também está. Mas de uma forma bem mais leve. Mais suave. Ambas acumularam um pouco. Nas linhas. Tanto a nova. Quanto a anterior. Nada muito desagradável. Até porque normalmente. A gente sela a pele com pó. Para quem tem muitas linhas de expressão. A anterior. Eu senti que deu uma marcada a mais. O que vocês acharam? Aqui na olheira também. O anterior parece que. Evidenciou mais isso. Ruguinhos. As linhasinhas. Com relação ao acabamento mate. Na minha opinião. As duas proporcionam o mesmo acabamento. Acabamento bem sequinho. Bem mate. Essa nova. Eu não percebi que ficou alaranjado. Isso é bem uma característica. Das maiorias das bases da Maybelline. Mas com essa daqui. Ficou tranquilo. Na minha pele. No meu tom de pele. Deixando isso bem claro. Não fiz o teste da água antes. Porque de fato. Durante as vezes que eu utilizei. Eu não vi ela. Desmanchar. Se desfazer. Assim. Mas. Sei que tem gente que gosta de conferir esse teste. Então. Vou priorizar esse lado aqui. Da nova base. E vou borrifar um pouco de água. Ó. Não vou tacar nos meus cílios. Que eu tô com uma máscara que não é prova d'água. Lembrando que eu estou de blush. Corretivo. Esqueci de mencionar corretivo antes. Blush corretivo. Máscara. E sem pó. Água limpinha. Tá saindo nada. Já que a gente tá fazendo uma batalha. Vou molhar aqui também. Eita. Microfone novinho. Também a mesma coisa. Nada de desmanchar. Depois de alguns minutos. A base já tá quase seca. Olha como que tá. A nova. E a anterior. Particularmente. Na minha opinião. A que eu mais gostei. Foi a mate. Efeito. Poros invisíveis. Apesar de não deixar tão invisível assim não. Na minha pele. Durante esse tempo de uso. De teste. E até hoje. Nessa comparação. É uma base que se comportou muito bem. Se comporta no calor. Deixa a pele bonita. Natural. Sem denunciar tanto que você está maquiada. Não testei as 12 horas. Pra ver se de fato ela segurava. Mas. A média de 6 a 8 horas. As únicas partes que normalmente não aguentam. E costumam sair de fato. Sai que é no nariz. Essa área aqui ó. Do bulso. Que eu subo bastante. Passo o dedo. Normalmente já acontece com as outras bases também. E essa foi a resenha. Batalha de hoje. Me conta aqui nos comentários. Qual foi a sua favorita. Se você já testou uma delas. Qual a sua opinião. O que vocês acharam. Se você gostou do vídeo. Não se esqueça. Clica aqui no gostei. Pra eu saber que você gostou. Ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Beijo. Fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.